Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura Direto da Casa de Cultura Mário Quintana. E o motivo é que nesta quinta-feira começa a segunda virada cultural sustentável. É um evento que ocorre também em outras cidades do país, com temas envolvendo inovação sustentável, educação para sustentabilidade, ecogastronomia e alimentação sustentável. E é claro, com muitas atividades culturais. E além da Casa de Cultura Mário Quintana, o evento ocorre ainda na Vila Flores, Parque da Redenção e Sesc Campestre. E hoje, aqui no programa, vamos falar de cinema e também teremos música ao vivo. E quem nos acompanha nesta edição é a nossa colega, Patrícia Salvador. E Patrícia, é contigo. Oi, Newton. Tudo bem? Tudo bem aqui também para quem nos assiste? Bom, para detalhes da virada, é possível acessar o site que está aqui aparecendo no teu vídeo. Lá a gente vai encontrar a programação do dia a dia. E assim, a gente sabe que é na infância o melhor momento para estimular as ideias sobre ambiente, cidadania e todas essas diversidades culturais que a gente tem percebido no mundo contemporâneo. E aqui eu estou hoje falando com a Graziella First, que é curadora do Semente e Mostra Infantil de Cinema e Sustentabilidade, que vai rolar aqui na Casa de Cultura de amanhã até domingo. Como é que é? O que vai acontecer? Quais são os curtas, primeiro, que vão ser exibidos para as crianças? Ah, bom. Boa tarde. Bom, a semente, ela é uma mostra de filmes, mas ela não é só uma mostra. A gente tem outras atividades que também vão acontecer em paralelo à exibição dos filmes, né? A gente fez uma curadoria pensando em trazer o tema da sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Então, são curtas-metragens que vão tratar de poluição das águas, de aquecimento global, da questão do lixo, com a intenção de chamar a atenção das crianças para esses temas, que estão presentes no dia a dia delas, mas que, às vezes, elas não estão atentas a isso. E, como tu falou, na infância é o melhor momento da gente começar a fazer, estimular essa consciência para eles. Então, nós criamos a mostra, assim, em paralelo à virada, para realmente estimular as crianças a estarem atentas a esses temas. E a importância que cada um de nós tem para que essas coisas mudem, para que elas aconteçam, para que a gente possa cuidar do lugar onde a gente vive. Esses temas são debatidos nas escolas, já a gente sabe, quando conversa com uma criança, ela está sempre atenta se o lixo está no chão ou não. Que outras atividades paralelas são essas, além do cinema? Então, a gente também vai ter sessões comentadas com convidados que são realizadores. Tem uma realizadora que vem do Rio de Janeiro, a curadora, uma das curadoras também dos filmes, que é a Luísa Lins, que é a criadora da Mostra Infantil do Cinema de Florianópolis, que é uma mostra muito reconhecida. E daí a gente vai ter sempre a sessão das 13h30 da tarde, porque as sessões acontecem às 14h, às 15h30 e às 17h30. A sessão das 15h30, na sexta, no sábado e no domingo, sempre vão ter a presença de duas convidadas que vão conversar com as crianças após a exibição dos filmes. Além disso, a gente tem uma oficina de flipbook, que é a criação daqueles livrinhos que são uma historinha em movimento, que as próprias crianças vão criar. Ela é feita com... é administrada pelo José Maia, que é um animador, que fez o filme As Aventuras do Avião Vermelho. Além disso, em paralelo à exibição dos filmes, a gente vai ter um espacinho aqui na sala do Eduardo Ritz, que é onde vai ser a exibição, que vai ser dedicado à interação, à brincadeira, à descanso, porque a gente sabe que as crianças, às vezes, não aguentam ficar dentro da sala de cinema há muito tempo, ainda que nossos programas sejam de uma hora. A gente previu esse espacinho, que é para as crianças que cansarem um pouco do filme, para a criança que está chegando mais cedo ou quer ir embora. Então, ela vai ter um espaço que vai estar coordenado por uma arte educadora e que vai ter atividades para ela brincar e também para pensar sobre essa questão do meio ambiente. E é dedicado, imagino, que não só às crianças, mas também aos pais. Com certeza, todo mundo que vier aqui vai aproveitar um pouco, seja nos filmes, seja nessas atividades. Quais são as idades que seriam o público mais alvo, digamos assim, pelo menos do tema dos filmes? Então, na verdade, os filmes são todos de classificação livre, ou seja, qualquer criança que quiser pode vir. Claro que os menores aproveitam um pouco menos, as crianças, a partir de 4, 5 anos, elas já têm uma consciência melhor sobre isso. E, enfim, até 12, ela é livre, né? Mas eu acho que as crianças que aproveitam mais são a partir dos 4 até os 12 anos, são os que vão aproveitar melhor a mostra. Muito obrigada pela tua presença aqui, Graziella. Bem, enquanto eu arrumo meu fone aqui, Newton, é contigo. Obrigado, Pathy. E a gente continua falando de cinema, porque uma outra opção que trazemos para você, mas fora da programação da virada cultural, é lá no Clube de Cultura. Essa programação começou essa semana e continua até a semana que vem. É o ciclo Literatura e Cinema, Diálogos sobre os Golpes. Conosco está o Alan Floyd. Ele nos fala, então, da programação deste evento Tudo Bem. Quando é que começou o ciclo? Bom dia. O ciclo começou agora na terça-feira, dia 28. Tivemos o Caio Ritter falando sobre as meninas de Lídia Fagundes Teles. E foi bem bacana, assim. E ontem, a Márcia Ivana falou sobre os morancos mofados do Caio Fernando Abreu. Por duas atividades, amanhã e sexta-feira, o público pediu para nós transferirmos para a semana que vem. Então, a atividade do dia 1º de abril, que é no sábado, vai ter o filme do Camilo Tavares, o dia que durou 21 anos, com os comentários do Flávio Tavares, que é o roteirista do filme e também é autobiográfico o filme. E na semana que vem, na quinta-feira, dia 6 de abril, nós vamos voltar com o ano que meus pais saíram de férias do Calhamburga, comentários de Fátima Leia e Lunardelli. E na sexta, 7 de abril, com o Snowden de Oliver Stone, com comentários da Catarina Peixoto. E isso tudo lá no Clube de Cultura, na Ramiro Barcelos, 1853, às 18h30. E qual é a ideia desse ciclo? Esse ciclo é para retratar os 53 anos do golpe e um ano do impeachment. E trazer um diálogo para a comunidade referente a essa situação que está mexendo com a realidade brasileira. Está havendo toda uma onda reacionária. Então, eu acho que está ruim viver na nossa cidade hoje em dia. Eu acho que se reflete na política. É, e um ciclo como esse, envolvendo literatura, cinema e também esse diálogo com escritores, ele faz a gente pensar. Muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Obrigado, Nilton. Bem, agora a gente vai ali na Travessa dos Cataventos, com a Patrícia Salvadori. Oi, Nilton. Olha só, hoje às 6h30 da tarde, ocorre no Largo Glênio Pérez uma apresentação da Orquestra da Ubra, dentro da programação da abertura da virada. O concerto é intitulado As Grandes Canções dos Festivais Nativistas. E olha só as participações. Neto Fagundes, Shana Miller, Chico Sarat, Maurício Marques e Sérgio Rojas. A regência da orquestra é do maestro Tiago Flores. Eu acho que é imperdível. Imperdível, com certeza. Bem, no próximo bloco tem um bate-papo com o ator José Dumont sobre o lançamento do filme Era o Hotel Cambridge. E também a presença do músico Fabrício Gamboge, que nos fala sobre o show no Espaço Quintal Cultural. E com uma música do Fabrício, é que a gente vai para o próximo bloco e voltamos em seguida. Fabrício, por favor. Eu fecho os olhos para olhar para dentro E corro o mundo sem sair de mim Percebo coisas que eu nem conheço E acho graça por eu ser assim A minha casa é onde a alma canta O meu irmão é quem quiser sorrir Não sei medir o mundo em dinheiro Minha moeda é saber ouvir A flor que nasce em qualquer estrada A mão que cuida de algum jardim E abrir o peito para espalhar Toda a beleza que sonhei em mim Eu fecho os olhos para olhar para dentro E corro o mundo sem sair de mim Percebo coisas que eu nem conheço E acho graça por eu ser assim A minha casa é onde a alma canta O meu irmão é quem quiser sorrir Não sei medir o mundo em dinheiro Minha moeda é saber ouvir A flor que nasce em qualquer estrada A mão que cuida de algum jardim E abrir o peito para espalhar Toda a beleza que sonhei em mim Não sei o mas Asdeom de血e Na moeda é o mais Guarda a beleza Minha moeda é o mais Visita Minha 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 O que acontece às sete e meia da noite? Com a presença da doutora José Dumbom, que está aqui, oi. O que está acontecendo? Só um pouquinho, por favor. Diga, esse aqui está funcionando? E estreia hoje no CineBancários, o filme Era Hotel Cambridge. A sessão de lançamento acontece às sete e meia da noite, com a presença do ator José Dumbom, que está aqui. Tudo bem, Zé Dumbom? Programa ao vivo. Ah, tudo bem. Está tudo ótimo, né? Deixa eu pegar esse negócio. Vamos lá, então a gente vai passando. Eu vou para Tito. Mas, Zé Dumbom, olha só. Esse microfone teve um problema, então estamos só com esse. Esse é um filme muito bacana. Vamos chegando. Esse é um filme que está sendo lançado hoje em Porto Alegre, no CineBancários, e que envolve, assim, uma mistura entre ficção e documentário. De que maneira? É, o filme da Eliane, da Eliane Café, né? Uma grande Eliane Café. Realmente é um filme, primeiro, é um filme imperdível. É um filme excelente. É um filme muito interessante. Absolutamente necessário que as pessoas assistam esse filme. Porque é um filme direcionado para a consciência das pessoas. Essa coisa, esse amigo da gente, a consciência, que está cada dia ficando mais longe, né? Está deixando de ser amigo, está entrando no celular, no lugar. Então, é um filme sobre uma ocupação, como o nome já diz, Air Hotel Cambridge, e que é uma ficção, mas com a essência do documental mesmo, né? Que é uma ocupação real que aconteceu em São Paulo. Um filme muito, muito interessante, muito forte, e repito, oportuno, porque é sobre o outro, né? Esse ser que a gente está excluindo. Cada dia a avareza toma conta, a avidez, a ganância. Estamos esquecendo dos nossos irmãos, daquele que não tem onde morar. Para qualquer pessoa, para a pessoa que não... Aquele que paga aluguel deve assistir o filme. Aquele que não tem onde morar deve... Porque é sobre isso, sobre o refugiado, e sobre a moradia, que são os dois problemas talvez mais... Mais... Mais atuais da humanidade, sabe? Você não ter pátria e você não ter casa. Moradia é um problema. Não era mais para ser assim, mas é. E o filme é sobre isso. Já que o filme tem humor, tem leveza, tem o dia a dia deles, a luta deles. É um filme sobre a luta, né? São personagens reais e também personagens ficcionais? É, mas de um modo geral, é. São ficcionais, mas vivendo dentro dessa realidade. Essa realidade é o que alimenta a gente, né? Qualquer palacete, qualquer palacete é feito com o tijolinho da realidade, né? Como esse belíssimo prédio aqui, essa lindeza, né? Tem que ser feito com as duas coisas. Com a ficção, com a fantasia, com a força criativa, mas a base é real, o tijolinho está lá. E o filme é sobre isso. Sabe, liderado pela Carmen Figueira, que é a protagonista do filme, que vai estar aqui hoje, que é uma grande guerreira, luta há 20 anos pelos sem teto. Basta a pessoa passar na rua para ver o que está acontecendo, né? Viaduto é casa? Acredita que vai ter futuro sem uma casa? Acredita que vai ter moradia? Que vai ter lar sem uma casa? Isso não existe. E o filme é sobre isso. É contado com todos esses ditames que a vida dá, que vai desde as coisas bem-humoradas, a força, o amor. Essa coisa que está dizendo, a humanidade está desaparecendo. E como é que aparecem os personagens refugiados? Os refugiados chegaram em São Paulo e eles não têm onde ficar, porque a política oficial vai por um caminho, mas a realidade vai por outro. E eles procuram exatamente essas habitações, essa alternativa, no caso. Eu estou falando especificamente pela Carmen, porque eu fui lá. Talvez seja o país mais organizado que eu visitei. É mais organizado. O Cambridge é mais organizado que o Brasil. E de que muitas coisas aí na face da terra. E vale a pena assistir até por isso. Então virou uma espécie de ONU ali, né? Onde as pessoas chegam e o filme dá a palavra a eles. De forma moderna, contando, misturando essas linguagens, misturando tudo que possa. Convido a todos para assistir, quem tiver, olha, seja gremista, colorado, que venham assistir o filme. Como já disse, se paga aluguel, venha ver, porque você está no problema. Se você mora na rua, venha ver. E se não, e se for dono também de suas casas, venham ver, porque você está me dando problema. É a construção do amanhã. Não tem como mais fazer cinema apenas bonitinho. Deixa para ver A Bela e a Fera amanhã e iria ver um filme de verdade hoje. Que o filme é realmente bom. Senão, não estaria aqui. Zé, como é a tua participação no filme? Que personagem? Eu faço um personagem que é o responsável pelo teatro. Porque a personagem dela, da Carmen, e é uma ideia dela também, levar a cultura para esse movimento. Porque senão fica parecendo que é cupim. e não é. Eles têm teatro, eles têm cantores, eles têm músicos, como esse talentoso rapaz, que acabou de dar um show aqui. Então, a gente não pode mostrar apenas como se fosse um movimento político. Não é. É uma necessidade. As pessoas vão porque tem que ir. E lá, quem for ver o filme vai ver. São pessoas comuns, como qualquer outra pessoa. Era importante ter o elemento da cultura que faz uma liga, que faz um elo entre todos os personagens do filme. Meu personagem faz exatamente essa liga. É quase que um filme dentro do outro. Mas quem for assistir o filme vai ver. Zé, no lançamento hoje, tem um bate-papo contigo depois do filme? É, eu estou lá para dizer umas coisas. E a Carmen, que é muito boa de conversa, é uma guerreira de fato. Ela não pôde vir, por questões outras. até porque está ocupada também, estava viajando, enfim. Mas a Carmen domina esse assunto porque ela está lutando há 20 anos. E eu acho que ela tem muito a falar. Essa nação guerreira que é o Rio Grande do Sul. E a gente espera, estando aqui na casa de Mário Quintana, a gente espera que a gente faça juízes passados. Porque isso aqui tem um grande passado, tem uma história de luta. E a gente quer que esse povo vá ver. Vá ver o filme. Por quê? Deixa para ver a Bela e a Féria. Amanhã não tenho nada contra o filme. Deve ser bom. Estou falando apenas que o filme é necessário que os brasileiros vejam. Não pode ficar com essa mente fechada como se não houvesse amanhã. Legal. Muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando então que o filme, a sessão de lançamento hoje, sete e meia da noite, no Cine Bancários. Não dá para dizer. Acho que é de graça. Acho que hoje é grátis. Hoje é grátis. Olha, de graça para todo mundo. Filme lindo, maravilhoso. Vamos lá. Vamos ver. Vem ver a gente. Legal. Patrícia, é contigo. Bom, Niltinho, tu falou bem no comecinho do programa que a segunda edição da Virada Sustentável aqui em Porto Alegre está oferecendo mais de 200 atividades. E sim, são todas gratuitas. Bom, por exemplo, um bate-papo sobre iniciativas de mobilidade urbana acontece hoje às duas e meia da tarde lá no Sesc Campestre, que fica na Avenida Protásio Alves, 6220. Também vai ter um debate, olha que bacana, sobre horta em condomínio amanhã, às nove da manhã, aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. Toda a programação, tu pode conferir no site. Anota aí. www.viradasustentável.org.br Niltinho, é contigo agora. Bem, a nossa música ao vivo hoje é com o Fabrício Gamboge. Ele faz show a partir das nove da noite no Quintal Cultural. Fabrício, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Canções novas para esse show? É isso aí, são canções que estavam na gaveta, né? Esse show, o mote desse show é apresentar as canções que vão fazer parte de um disco que eu estou gravando. São canções que eu faço desde sempre, eu tenho lá minha produção de canções e não conseguia escoar essas canções, eu decidi fazer um disco de compositor. Então, eu chamei diversos músicos, né? Estou gravando ainda esse trabalho, ele não está concluído, mas já está bem encaminhado, assim. E é isso, são canções minhas, autorais. O show de hoje vai ser voz e violão apresentando as canções. Como é que está o processo de criação? É voz e violão também? Quer dizer, está em casa com o violão? Voz e violão, às vezes é voz e piano, né? Em geral, algum instrumento harmônico, né? Para ajudar, dar-se a sustentação harmônica para criar a canção. Então, elas vão estar hoje muito próximas do formato que elas surgiram mesmo, assim, né? O que é um barato lá do Quintal Cultural é que eles têm um auditório onde a música é feita sem amplificação. Então, acho que isso é um diferencial, assim, tanto desse evento, desse lugar, que é um auditório onde a música é totalmente acústica. Não vou estar com o violão plugado, não vou ter microfone. E acho que esse vai ser um dos, talvez um dos charmes da noite, assim. E o disco? Como é que está a preparação? Bom, o disco está com o instrumental quase todo concluído, tem várias participações que já foram gravadas, né? Eu vou cantar a primeira e a última música do disco e chamar diversos convidados para fazerem as outras músicas. Vai ser uma grande festa, assim, esse disco. Dá para adiantar alguns nomes que vão estar participando do disco? É melhor esperar um pouquinho mais, porque tem que confirmar algumas participações ainda. Pois é, e o disco, a ideia é lançar ainda em 2017? A ideia é essa, a ideia é essa. Mas como é um trabalho que eu vou fazendo paralelo a muitos outros trabalhos que eu tenho, é um trabalho que às vezes ele precisa, por exemplo, no momento ele está relativamente parado porque a gente está trabalhando no disco dos Jingle Bells, que é uma banda na qual eu toco, que está fazendo pré-produção do seu disco. Então a gente está trabalhando com isso. Às vezes é difícil de manter dois trabalhos ao mesmo tempo. Então dá uma paradinha num, vai para o outro, volta, né? E como é que está a Jingle Bells? A Jingle Bells está bem, o trabalho está bacana, está denso, está sendo trabalhoso mesmo. Ontem mesmo a gente saiu do estúdio na madrugada, assim. E acho que, enfim, tem coisa legal para vir por aí. A gente está bem confiante. Legal. Fabrício, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que canções do Fabrício, hoje, nove da noite, no Quintal Cultural, Estação Cultura de hoje, fica por aqui. A gente volta amanhã, ao vivo, aqui da Casa de Cultura Marequintana, onde está acontecendo a segunda virada cultural sustentável. Tchau, até a próxima edição. e a gente encerra com o Fabrício Gamboge. Por favor. Venho de toda rua, de toda praça, venho de todo lugar. Filho de toda gente, de toda raça, toda forma de amar. Tenho espaços finis de um outro tempo que só vamos conhecer. Quando fundamental para qualquer pessoa estiver além do que se vê. O que eu sou? Quem eu serei? Talvez um sonho antigo, esquecido, que vai despertar o que não foi. Será o dia de saber amar. Venho de toda rua, de toda praça, venho de todo lugar. Filho de toda gente, de toda raça, toda forma de amar. Tenho espaços finis de um outro tempo que só vamos conhecer. Quando fundamental para qualquer pessoa estiver além do que se vê. O que eu sou?